O que você quer? Eu te quero presente, papai. Você quer o quê? Eu te quero presente. Quer presente? Tá bom. Depois você dá um beijinho pro papai. Encosta lá, senão você vai cair, né, Guiã? Encosta lá na cadeira. Então, fecha a mão. Não pode abrir o olho, tá bom? Tá bom. Eu quero saber se você vai saber o nome disso aqui. Você não conhece isso, não. O que é isso? O homem de macinelo. O que é isso? É o homem de macinelo. É o homem de macinelo. Isso é o quê? Papai, isso é o homem de macinelo. Dá um pro pai? Papai, eu te vou comer. Dá um pro pai, dá? Papai, eu te vou comer tantão. Vai comer tantão? Como que é o nome disso? É macinelo. Hã? É macinelo, papai. Como é que é, amor? Machinelo. Papai, eu vou pegar o macinelo pra mim, papai. Eu quero um. Você dá um pro papai? Dá um pro papai. Tantão. Você vai comer tantão? Ih, não dá com a gente pegar. Eita, peraí. Dá um pro papai. Papai, peraí. Papai, peraí. Peraí. Papai, peraí. Eita, peraí. Como é que eu vou abrir? Segura, segura. Segura o pacote. Papai vai rasgar. Agora sim, ela pega. Deixa eu derramar. Põe a mão aí. Põe a mão. Vira a mão. Eita. Fala as cores pra mim. Fala as cores pra mim. Rosa e vermelho. Não, não tem vermelho, não. Fala, ficou tudinho. Rosa e boca. Rosa e manelo. Rosa e boca. É, ela sabe... Marshmallow? Oi? Ah, mãe, pode comer marshmallow? Pode. Marshmallow? Pode sim, minha filha. Você quer outro marshmallow? O papai já come, pode comer. O papai já come. Não, pergunta o papai. O papai já come. Esse aqui é pro papai? Tá bom. Obrigado, viu, filha? Te amo, viu? Eu te amo. O papai já come. Eu te amo. Você gosta de marshmallow? Então... Papai é o que? É o quê? Papai é o homem de marshmallow. Ah, gente! Olha o que ela tá falando aqui. É o homem do marshmallow. Desde o começo que ela tá falando, né? É o homem do marshmallow, gente. Cadê o homem do marshmallow? Aqui. Ah, muito bem. Olha aqui. Papai. Ó, se você acertar as cores tudinho... Se acertar as cores tudinho, papai te dá outro presente. Mas tem que acertar tudinho, devagarinho. Vamos pensar. Essa aqui. Olha. Essa aqui. Olha. Essa aqui. Boca. Não. Esse aqui, ó. É. Não pode errar, hein? Esse aqui. Boca. Acertou tudo! Bate palma pra ela. Bate palma. Parabéns. Parabéns pro filho. Te amo, viu? Te amo, papai. Também te amo, né, filha? Também. Te amo. Dá um beijo, pai. Tchau.